E um segmento importante do setor primário, as cooperativas gaúchas faturaram mais de 36 bilhões de reais em 2015, um crescimento de quase 16% na comparação com o ano anterior. Para 2016, o setor prevê investimentos de mais de 1 bilhão e meio de reais, com destaque para o ramo ligado à agropecuária. Os dados foram apresentados hoje durante evento na Federação. As cooperativas que mais cresceram foram as de crédito, 33%. Mas o segmento mais forte continua sendo o da agropecuária. Como muitas atuam na exportação de proteína animal e de soja, os reflexos da crise ainda não foram sentidos. Grande parte dos investimentos previstos para este ano serão neste setor. Nós temos que crescer 10%, ter um ranking de 10% maior na área do crédito. A Europa aponta as cooperativas com 30% do ranking financeiro. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos 12%, somos o melhor do Brasil, o Brasil ainda está com 6%. As cooperativas de saúde vivem um bom momento. Devem inaugurar 4 hospitais este ano. Mas reclamam das decisões da Justiça, que determinam o atendimento de pacientes do SUS. A demora nas licenças ambientais também é vista como um problema. Já a participação de um advogado especializado em cooperativas na junta comercial é considerada uma solução para diminuir o tempo de tramitação dos processos. O Rio Grande do Sul é o estado com o segundo maior número de associados em cooperativas do país. São 2 milhões e 700 mil pessoas. Para o presidente da Organização das Cooperativas do Estado, a união de tanta gente é um dos segredos para enfrentar a crise. As cooperativas são sociedades que têm por natureza reunião de pessoas. E essas pessoas se unem, reúnem e discutem mais seus projetos. E é natural, por consequência, que nós tenhamos um crescimento igual aos outros anos, se não até melhor, porque a crise nos empurra para isso.